Renatinho, Vitinho, bola de pé em pé, tenta o dribbler, lindo lance, Vitinho ajeitou pela ponta, o chute pro gol, bola sobrando o chute! E gol do São Lourenço! Vitinho, jogaram individual dele, ele serviu o companheiro, bateu a bola, desviou no Anderson e aí se ofereceu de pé esquerdo, manda a bola profunda no gol! Gol, aberto o placar em São Lourenço do Oeste, 1 para o São Lourenço, 0 para o Minas, Paulinho! Tem que abrir o olho também, hein? Sobrando aqui na ponta esquerda, Everton dominou, cortou de bico, gol do Minas! Everton, jogadinha aqui do lado esquerdo, colocou na frente e aí, não tem jeito, se não tem jeito, vai na força! Pra você de novo no replay, o dribbler carregou, biquinho nela entre as pernas do Sergão! Tá empatado o jogo agora em São Lourenço do Oeste, 1 para o São Lourenço, 1 para o Minas! Paulinho! Silvitinho fez 1! Lançamento do Anderson, vem chegando, bola ajeitada, Maia! Gol do Minas! Calma, tranquilidade, frieza, Maia! Lançamento do Anderson, jogadinha do Igor, achou o Maia de pé direito, bola na trave e entra, profundo no gol! O Minas vira o jogo, 1 para o São Lourenço, 2 para o Minas, Paulinho! Aquilo que a gente falou dos meninos que...